Bom, beleza? Eu tava aqui experimentando a minha digníssima futura moto, isso se a promoção Yamalube em dobro der certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Já deu, aliás. Não tá sabendo. Na compra de um óleo Yamalube em uma concessionária Yamaha, você concorre a uma moto zero bala e a prêmios instantâneos. Tava esses dias sonhando com uma Fazer FZ15 e, de repente, olha onde eu tô, em cima de uma. Sonhando ainda, lógico, né? Mas agora eu tenho pelo menos uma chance de faturar uma. Transcrição e Legendas Pedro Negri